O horário de verão termina a zero hora deste domingo. Quem mora nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, além do estado da Bahia e Distrito Federal, deve atrasar o relógio em uma hora. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a economia da geração térmica é estimada em 160 milhões de reais. O horário de verão divide opiniões. A turma que aproveita o sol no fim da tarde gosta. Anotece mais tarde, dá pra curtir mais. Sempre é bom uma hora a mais no dia. É melhor a gente ganhar mais tempo, o dia parece durar mais, é mais interessante. Para quem pega cedo no trabalho, acordar uma hora antes é um sacrifício. É o caso de Adair, dono de uma padaria no Distrito Federal. Nos 133 dias de vigência do horário de verão, Adair chegou a economizar 4% da conta de energia do estabelecimento. São cerca de 11 mil reais por mês. Ainda assim, Adair acha que a economia não compensa. Devido a abrir loja cedo demais, está escuro, funcionário que mora longe, é sacrificante para ele, tem que sair muito cedo de casa. Então, no modo geral, eu prefiro o horário normal. O horário de verão termina a zero hora deste domingo, quando os moradores de 10 estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além da Bahia e do Distrito Federal, devem atrasar os relógios em uma hora. De acordo com o operador nacional do sistema, a economia da edição do horário de verão 2011-2012 foi de aproximadamente 160 milhões de reais. A redução de energia foi de 0,5%, equivalente a 8% do consumo mensal da cidade do Rio de Janeiro. E por causa da adaptação dos sistemas para o fim do horário de verão, os correntistas da Caixa Econômica Federal não vão poder sacar dinheiro nem usar cartões de débito por uma hora e meia na madrugada deste domingo. O banco vai suspender os serviços de 11h59 deste sábado até a 1h30 da manhã de domingo.